Fala gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema diário é Será que essa pessoa pensou em você hoje? O que pensou e o que vai fazer? Como ela vai agir, gente? Lembrando a vocês que se não combinar com você, faça uma consulta particular. O WhatsApp é 2198-773-8386, eu sou o Igor. Segue a gente nas redes sociais, tá? Qualquer rede social, escreva Enigma do Oriente, tá, gente? Você vai achar o nosso canal sempre com dicas, sempre com tiragens. É muito legal, vale muito a pena. E lembrando a vocês que todo dia, 16 horas, tem a live lá do Instagram, tá? A live já é sucesso, o pessoal gosta. E lembrando, como eu estou falando, se não bater com você essa tiragem, faça uma consulta particular, ok? Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, tá? Só chamar no WhatsApp. Bom, estou fazendo aqui os três montinhos. Montinho 1, montinho 2 e montinho 3. Sem muita enrolação, tá? Aqui é rápido, aqui não tem enrolação, gente. Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa por você no dia de hoje. Se ela pensou em você e o que ela vai fazer. Mentaliza aí a pessoa que você gosta, a pessoa que você ama, a pessoa que você está enrolada, tá, gente? Olha, a maioria das pessoas falam, pelos comentários aí você pode observar, que bate direitinho, tá, gente? Então, mentaliza mesmo. Faça a sua escolha, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. Porque quando você faz um movimento de gratidão, o universo ele traz para você também, da mesma forma. Tudo que você joga para o universo, ele te devolve. Então, vamos ser positivo, vamos fazer a gentileza, vamos ser gratos, para que as coisas possam acontecer na sua vida. Pedrinha vermelha, pedrinha azul e pedrinha verde. Faça a sua escolha, tá? Montinho 1, montinho 2 e o montinho número 3. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar longo, tá, gente? Aqui, a diferença do nosso canal é essa. Bom, para quem escolheu o montinho número 1, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza essa pessoa, por favor, tá? E vamos ver o resultado. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tá? Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje, sentimentos e a atitude. Nossa Senhora, vamos lá, gente. Qual foi o pensamento para quem escolheu o montinho número 1 aqui? O que essa pessoa pensou em relação a você? Bom, gente, essa pessoa, ela está indecisa, está totalmente parada, tá? Essa pessoa, ela está com muita dúvida no momento, tá bom, gente? O pensamento dela é de dúvida. Por quê? Possivelmente, essa pessoa tem que fazer uma escolha. Isso aí é um triângulo amoroso, certo, tá, gente? É um triângulo amoroso aonde ela está com muita dúvida. Sendo que mesmo ela com essa dúvida toda, ela entende que você é a escolha perfeita para a vida dela, tá? Essa pessoa te ama, ela te enxerga de uma forma, com uma plenitude, de uma forma que você é a pessoa certa para ela ter uma família. Provavelmente, é um reencontro ou é um início muito feliz aqui, tá, gente? Essa pessoa está apaixonada, tem amor, tem riquezas de sentimento. O pensamento dela é que ela entendeu que você é a pessoa certa para a vida dela. Qual o sentimento dessa pessoa por você? Essa pessoa, por muito tempo, ela veio remando contra a maré, entendeu, gente? Ela veio em conflitos, ela vem tentando entender o que ela sente por você e tentando negar que existe sentimento por você. Essa pessoa, ela vê em você a felicidade, ela está com muito apego a você, tá? E ela espera viver momentos muito, muito, muito equilibrado com você. Possivelmente, você não está com essa pessoa e essa pessoa vai se reconciliar com você, tá, gente? Eu vejo um sentimento de saudade aqui em relação a você. É um pensamento, é um sentimento, na verdade, muito positivo, tá? Essa pessoa, ela está com muito desejo, você é o sonho realizado dessa pessoa. E essa pessoa, além de tudo, ela quer ter um encontro íntimo com você, gente. Você é o sonho de consumo dessa pessoa. Esse é o sentimento dela. Por quê? Porque existe amor, tá, gente? Qual vai ser a ação dessa pessoa? Essa pessoa, ela vai te propor um início ou um reinício, como eu acabei de falar. Aqui, gente, é o começo de um relacionamento, é uma celebração. Aqui está muito positivo. Dois as, duas cartas de início, tá? Essa pessoa, ela vai agir com muita clareza, com muita razão. É o início, o recomeço certo aqui. Essa pessoa já decidiu por você, tá, gente? A visão dessa pessoa agora está mais clara. Está tudo mais certo para essa pessoa. Essa pessoa saindo das dúvidas e tomando ação. Provavelmente, vocês estão distantes, tá? Mas ela vai se movimentar até você, porque agora ela já sabe o que quer, gente. Olha, parabéns para quem escolheu a opção número 1. Muito positivo o pensamento e o sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje. Lembrando, se não combinar com você, faça uma consulta particular. 2198-773-8386. Eu sou Igor. Pedrinha azul, opção número 2. Para quem escolheu, opção número 2. Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje. Sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje. E qual vai ser a atitude dessa pessoa com você no dia de hoje, gente? Vamos lá, o pensamento. Qual o pensamento dessa pessoa? Essa pessoa pensa em se comunicar com você. Essa pessoa, ela é muito ciumenta, ela deseja se comunicar com você, ela vai se movimentar, ela vai te mandar uma mensagem, ela vai dar algum sinal de vida para você. Por que ela vai estar fazendo isso? Porque o amor pegou ela, ela sabe que tem sentimento por você, ela está curando esse coração e você está ajudando ela a curar o coração. Hoje essa pessoa está tendo um alto controle das emoções dela, tá? E essa pessoa vai vir trazendo mudanças para a sua vida. Essa pessoa descobriu que tem sentimento por você. Essa pessoa, ela vai querer um novo início com você. Ela tem muita paixão, tem muito desejo sexual, tá? Essa pessoa está com uma visão muito criativa do relacionamento de vocês. Esse é o pensamento dela. Qual é o sentimento desse ser amado por você, dessa pessoa por você no dia de hoje? Hoje essa pessoa entende que você é a satisfação da vida dela. Você traz alegria, você é a energia da vida dela, você é o sucesso em pessoa. Uma pessoa iluminada, a pessoa que ela quer iniciar um novo ciclo. Você é a pessoa que ela quer ter uma plenitude total, tá? Você é a realização do sucesso para essa pessoa. Muito positivo a linha do sentimento dessa pessoa em relação a você, gente. Parabéns! Essa pessoa tem uma amizade, tem um carinho por você muito forte, além da paixão, tá? Provavelmente é um relacionamento kármico, tá, gente? Qual vai ser a ação dessa pessoa? O que ela vai fazer? Essa pessoa, ela estuda uma forma de ter um relacionamento com você. Ela não perdeu a esperança, ela vai se dedicar, tá, pra te conquistar, pra te oferecer uma estrutura de um namoro. Muito forte essa tiragem, gente. Essa pessoa, ela entende que chega de mentir, ela não vai mentir mais pro coração dela. Ela quer um relacionamento com você. Provavelmente, esse relacionamento foi por muito tempo um relacionamento desigual. Aonde você dava mais, essa pessoa não dava nada, não tava nem aí pra você. Agora o jogo mudou, tá, gente? O poder de sedução mudou. Você tá podendo. Ela tem muita atração física por você e muito desejo. E essa pessoa, ela vai se comunicar, vai te falar tudo isso. Ela vai se declarar pra você, tá? Que está apaixonada por você. Opção número 2, maravilhosa, muito forte. Canal Enigma do Oriente. Se não combinar com você, faça uma consulta particular, ok? Opção número 3, a pedrinha verde. WhatsApp é 2198-773-2386. Somente para consulta particular, tá? Opção número 3, sentimentos, pensamentos dessa pessoa por você e a atitude dessa pessoa por você. O que essa pessoa vai fazer? Bom? Vamos lá? Aqui na opção número 3, gente, qual o pensamento dessa pessoa por você? Essa pessoa, ela tá num momento de pura estabilidade. Essa pessoa, ela tá se conhecendo melhor, tá? Essa pessoa, ela tá descobrindo o verdadeiro sentido da paixão, do amor. Ela tá passando por um autoconhecimento. É uma pessoa muito sábia. Essa pessoa manda te dizer o quê? Que ela vai se comunicar com você, que ela tem muita paixão por você, tem muito desejo. Vai ser um reviravolta total. É como se essa pessoa não quisesse nada com você e agora quer, tá? Essa pessoa tá muito forte o pensamento de mudança dela. E é uma mudança inesperada. Ela resolveu que vai lutar por você. Ela quer um recomeço de uma relação aí. Eu vejo celebrações ao pensamento dela. Só que não é tão rápido, é um pouco lento. Mas vai sim. Ela vai se declarar pra você, pode esperar. Esse é o pensamento dela. Qual o sentimento? O que essa pessoa sente por você? Sente muita paixão. Ela está cheia de fogo por você, cheia de desejo. Ela busca alegrias em você. Você traz alegrias pra vida dela, tá? É uma pessoa que tá totalmente apaixonada por você. Está nas suas mãos essa pessoa, tá, gente? A flecha do cupido pegou essa pessoa. Tem muito desejo sexual. Essa pessoa está distante de você, tá? É uma longa distância, não está perto. Mas ela vai se movimentar muito rápido pra chegar próximo a você, tá? Eu vejo essa pessoa disposta a lutar por você. Ela vai se jogar sem pensar em nada, tá? Ela só vai ouvir o coração dela e vai se jogar. Tá bom? Pode esperar que a linha de sentimento dessa pessoa está muito forte. Qual vai ser a atitude dela? Qual é a ação dessa pessoa? Essa pessoa, ela quer ter felicidade ao seu lado. Ela tem apego por você, tá? Essa pessoa, quando ela está longe de você, ela fica lembrando, ela fica com nostalgia, entendeu? Possivelmente, como eu falei, vocês estão afastados há um tempo. Aqui pode ser uma possível reconciliação, tá? Eu vejo ela querendo uma harmonia nessa relação, tá bom? Essa pessoa andou muito triste, mas agora mudou, gente. Agora é hora de colher, né? Eu vejo que essa pessoa, ela pode ter várias opções, porém, você é a opção que ela quer. Essa pessoa não tem mais dúvidas. Essa pessoa, ela pode até ser casada, tá, gente? Mas ela pensa em você e ela quer você e vai se envolver emocionalmente com você, tá bom? É um possível relacionamento amoroso com grande potencial para dar certo. Essa pessoa vai lutar por você, sim. Ela está disposta, tá? Eu vejo ação, movimentação e ela acredita nos seus sentimentos e ela tem possibilidade dessa pessoa te dar o valor total, tá, gente? Ela não vai desistir de você. Essa pessoa está muito apegada a você. Parabéns para quem escolheu a opção número 3. Esse é o canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor, gente. Um abraço.